E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, olha só que irritação no olho, é uma picada de muriçoca, é irritação, mas eu tô aqui é pra falar de Sherlock Holmes 3, o filme com Robert Downey Jr., vai ter esta continuação, esse fechamento dessa trilogia, sim, e tenho novas notícias, principalmente sobre o Velho Oeste, não entendeu? Então dá um like aqui embaixo, comenta, depois também se inscreve no canal, né, se você não for inscrito ainda e corre nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, Orta Geek Oficial, vamos lá, é porque o Robert Downey Jr. vai viver novamente pela terceira e possivelmente última vez também, né, porque ele tá se despedindo do Homem de Ferro, o Sherlock Holmes, então ele vai viver o Sherlock Holmes pra fechar essa trilogia, E agora, parece que eles vão todos para o Velho Oeste, a cidade escolhida foi San Francisco, então eles vão sair da Europa, vão pros Estados Unidos pra continuar a coisa por lá, não sei porque esta decisão, não sabemos se vai funcionar, mas o filme foi muito bem escrito, foi muito bem escrito, tem umas pegadas muito bacanas, aquela coisa dele prever como vai ser a coisa, vendo ali os golpes, onde vai dar certo, onde não vai dar, aquilo é muito, muito, muito fantástico. Tá tudo sendo programado pra em janeiro de 2020 começar as gravações e estrear no dia 21 de dezembro de 2021, então a gente ainda tem muito tempo aí pra continuar acompanhando e ver quais dessas ideias vão continuar e quais dessas ideias ainda vão mudar, porque você sabe que tem muita possibilidade dessas mudanças todas acontecerem, Por isso que os haters vêm aqui assistir vídeo antigo e dizem assim, não aconteceu, era mentira, mas não era mentira, é porque as coisas mudam minha gente, ainda mais quando tem dinheiro envolvido, Ah, viram que não dava tempo, mudou, ah, viram que o ator não podia, mudou, viram que o roteirista não dava conta, mudou, viram que o efeito se vai sair ruim, mudou, é isso cara, as vezes pra menos, as vezes muda pra mais, E vamos esperar, porque eu adorei Sherlock Holmes 3 e eu quero saber se você gostou também ou não, Sherlock Holmes que é um personagem clássico da literatura, já figurou desenhos animados, histórias em quadrinhos, filmes, filmes, mas teve séries muito boas, por sinal, tem uma com Benedict Cumberbatch que é perfeita, agora eu quero saber de você, gosta? Então, vamos lá, vamos lá.